O que é a glória? E a sessência voltava Voltava e te deu bom cada sessência da nunca Voltava e te deu bom cada sessência da nunca Voltava e te deu bom cada sessência da nunca Voltava e te deu bom cada sessência da nunca Voltava e te deu bom cada sessência da nunca Voltava e te deu bom cada sessência da nunca A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL